Meu nome é Eduardo Benvenuti, eu sou responsável pelos canais BRKS Edu e Pequeno Sapeca aqui no YouTube, e vai a minha pergunta para a doutora Mariângela, com o contexto de que eu, felizmente, não tive Covid e já fui vacinado, mas nem todos estão nessa situação privilegiada em que eu me encontro. No caso de quem já teve Covid, qual que é a importância de tomar as duas doses da vacina? Muito obrigado. Normalmente o que acontece em outras circunstâncias, com os vírus mais conhecidos, quando você tem a doença, você geralmente fica imune a ela. A gente ainda não sabe como é que a imunidade funciona em relação à infecção pela Covid, se ela é uma imunidade duradoura, tem estudos mostrando, por exemplo, que os pacientes que tiveram doença mais grave, eles têm melhor imunidade, pacientes que tiveram doenças leves têm uma imunidade mais fraca, então se conhece muito pouco a ela. Então a recomendação é que todo mundo que já teve Covid passou a fazer, já está recuperado, deve ser vacinado. Tem alguns estudos que estão até explorando a possibilidade de fazer só uma dose de vacina, mas a recomendação da OMS até o momento, com base nos estudos existentes, é que se você teve Covid, você deve ser vacinado após estar recuperado e deve utilizar a recomendação das duas doses, se essa vacina for para ser de duas doses e porque a gente só tem uma vacina que é uma dose só que é da Janssen. Então teve Covid, melhora, tá bom, vacina e toma as duas doses. Muito obrigado pela resposta, aproveito aqui para incentivar o pessoal que acompanhou a assistir outros vídeos que estão nessa playlist aqui também, falando a respeito de Covid, vacinas, boas práticas em função da pandemia e por aí vai. Tomem muito cuidado com informações falsas, tem muita fake news rolando por aí a respeito de Covid, vacinas e pandemia. Busquem fatos verdadeiros baseados em estudos científicos comprovados. Obrigado.